E agora, uma imagem de um flagrante de descarte de lixo. Só que esse lixo aí é visto como um material tóxico, porque depois foi observado que se trata de lona de freio de caminhão, né? É, lona de freio de caminhão. E nesse material lona de freio, ele tem que ser descartado de maneira correta, porque ele é tóxico, tem amianto. E se tem amianto, é cancerígeno. O amianto foi até proibido de ser utilizado, por exemplo, na fabricação de telhas. Não se usa mais, não se fabrica mais daquela forma. Então, esse descarte que foi feito aqui na área central de Apucarana, aí acabou chamando a atenção, né? Então, não pode esse tipo de descarte, porque ele não é apropriado para o meio urbano. Ele tem que ser descartado da maneira correta. Ou seja, as empresas têm que dar a destinação correta, ok? E esse flagrante aí depois vai ser observado, né? Quem fez e tudo mais. E no mínimo, uma orientação mais adequada para que isso não ocorra novamente.